Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gostaram? Rapaziada, deixa eu arrumar aqui bonitinho, eu vi que tava baixo, resolvi aumentar um pouco demais, agora a gente acertou, não é mesmo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí meus queridos, antes de mais nada, se você curtiu o vídeo deixa o like, tá? Não precisa deixar o like ainda não, mas se você quiser também, eu vou agradecer. Galera, hoje eu vou fazer a buildinha do Cosmos, Cosmos, do Cosmo, Monomasteria, atualmente mestre aí alguns PDLs. Mas eu tô devendo essa build pra vocês já tem, se não me falha a memória, 4 ou 5 dias com hoje, né? Se hoje eu contar eu acho que é 5 dias, 4 dias eu não sei, e eu vou ser sincero com vocês. Não estou numa ranqueada, quem assistiu o meu vídeo de hoje, mais cedo, meio-dia, se você não assistiu, assista. É um vídeo de 3 minutos, assista, vale a pena. É um dos motivos pelo qual hoje eu não tô numa ranqueada, tô num jogo casual, tô upando uma conta, então já deixo isso aqui claro. Tô numa partida de modo casual, normal game, não tô jogando com pessoas no meu elo, que fique bem claro isso aí pro pessoal. Ai, meu Deus do céu, você está jogando contra o Joãozinho 12! Você falou que não gosta de jogar contra o Joãozinho 12, por que você está fazendo vídeo contra o Joãozinho 12? Porque eu quero. Basicamente é isso. Quem tá acompanhando aqui a nossa saga das ranqueadas no YouTube, mano, sabe que o negócio tá foda! O negócio é difícil, mano, o negócio é difícil, cara, mano, não aguento mais gente quitando. Véi, tanto no time inimigo quanto no meu time, velho, é Graves com gota, uma bota e itens de mana. É a Camille que faz AP, é o Renekton que, mano, morre 3 vezes lá pro Varus, vende os itens dele, compra uma mobility e começa a se matar no jogo. É a Brir que morre 3 vezes e quita do game, ou game quita, né, que foi o jogo de hoje mais cedo. Quem não viu, veja lá. Rapaziada, todos os meus jogos, todos os meus jogos nesses últimos 4, 5 dias, vocês estão vendo, velho, que tá sendo só isso aí, velho. É só o bagaço da laranja. O negócio tá difícil. E eu tô devendo, essa build já tem tempo. Eu não consigo um único jogo, cara, pra fazer ela. Então hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais diferente aí, apresentando a build pra vocês, trocando uma ideia principalmente, né, o foco não vai ser nem apresentar a build, não. O foco vai ser mais a trocada de ideia. Trocada de ideia, olha isso aqui, mano, que nojo, Riot Games, que nojo, Riot Games. Vai ser mais a que o foco do vídeo vai ser a conversa, certo? Trocar uma ideia com o pessoal faz tempo, velho, pra vocês terem noção. Vídeo que eu não troco ideia, o que que é isso, velho? Vídeo que eu não troco ideia, meu mouse tinha passado pra outra tela. Eu não faço, acho que tem... Tem 2 ou 3 anos já, velho. Inclusive vocês vão notar uma diferença na iluminação aqui, pessoal. Tô gravando de dia, olha só. Isso tá claro ali fora. Hoje eu descobri que tem um mundo lá fora, mano. Tive que fazer umas paradas no centro e tal. E estou gravando de tarde, coisas que eu também nunca faço. Geralmente só tô aí na parte da noitada, madrugada. Hoje tô aqui na parte da tarde, então resolvi deixar desligado a luz do quarto e deixar só a luz natural. Claro que tem uma luz na minha cara, aqui eu não vou negar. Vocês devem notar, inclusive, um pouquinho, né, um pouquinho de sombra aqui, ó. Deve dar pra notar, não sei. Mas, no resumo, velho, resolvi deixar a iluminação de fora mesmo. Pra ficar um pouco diferente hoje. Beleza? Talvez fique mais ruim. Talvez fique um pouco esquisito. Um pouco ruim, talvez, mas... Eu quero ver um pouco a luz do mundo lá fora. Beleza? Inclusive eu vou ter que gankar aqui o... Nosso brother de Aatrox. E eu vou ter que fazer uma... Uma alteração nessa build esquisita, hein, velho. Eu vou chamar de podre. Pra mim é podre, eu não gosto dessa build, não. Pra ser bem sincero, eu já falei já. Mas ele tá fazendo, eu falei que ia fazer, vamos fazer. Eu tô com a Rob aqui também. Ih, ó o cara avançando aqui sem guardar, velho. Nossa. Caraca, eu não tenho ritmo fatal. Holy Jesus, bro! Eu não tenho ritmo fatal pra matar o cara, velho. Que agonia, velho. Que agonia, que agonia. Ô, runinha podre, porca. Pera aí também, né, filho? Pera aí também, né, cara? Calma lá também, né, amigo? Calma lá também. Esse Ramos, ele tá querendo, velho. Tenho certeza, mano. Vai, aparece rodando pneu aí, paizão. Aparece. Oi, amigo. Pode vir, cara. Eu não tenho ritmo fatal, amigo. Você não pode me matar, não é mesmo? Você não consegue, meu brother. Eu não tenho ritmo fatal, eu não estaco ataque speed. Assim como eu não consigo matar a troca, você não consegue me fazer eu me matar. Olha que bagulho esquisito, hein? Mas isso aqui pode dar uma merda. Isso aqui pode dar uma merda. Momentos de tesão, hein, rapaziada? Momentos de tesão que no final resultaram em absolutamente nada. Tá. Eu falei que ia fazer essa bíblia. Eu tô dando B, eu tô dando B. Eu tô usando uma custom skin também. Nossa, quantos assuntos que eu estou criando. Quero ver eu dar conta de terminar eles depois, viu? Eu tô usando uma custom skin. Antes que alguém pergunte nos comentários, sempre que eu uso uma coisinha diferente, o pessoal pergunta. É custom skin, tá? Tem gente que fala que dá ban, tem gente que fala que não dá ban. Eu faço parte dos que falam que não dá ban. Mas, na dúvida, não use, tá bom? E se você quiser usar aí, cara, se você quiser talvez tomar um ban, eu fiz um vídeo lá que tem mais de 150 mil views no YouTube. É só procurar como usar custom skin do League of Legends. Vai aparecer meu vídeozão lá. Já aproveita e deixa um like. Se você quiser aprender a ser banido, segundo alguns, né? Você vai lá, cara. Você vai lá e ganha o teu ban. Se você não quiser, você fica quietinho aí, bem, bem, bem tranquilo. Beleza? Eu não vi a situação aqui do bot. Parabéns. Não fui lá e não peguei uma aqui. O meu brother morreu. Como eu tô com bota, véi? Basicamente, eu chego aqui reto na maior cara de pau. Já vou sendo pingado aqui pela Biazinha Mono Yasso. Fala comigo, cara. Fala comigo. Cadê o... Cadê a Bia Mono Yasso, Bia? Diga. Fala comigo, amor. Fala comigo, amor. Nossa, eu tô jogando aqui no Inferno, mano. Eu vou conversar com os caras. Eu vou deixar o chat aberto. Diga-me, diga-me. Sem assento, foda-me. Mano, sem nada, cara. O que deseja. Eu vou conversar com a Bia Mono Yasso, tá? Que eu tô gankando o bot. O cara tá me pingando no mídia. Já tá 0-2. Já deve tá puto. Hoje vai ter até chat, né? Eu tô aqui no Quinto do Inferno, mano. Vamos dialogar. Quer roubar, meu amor? Quer roubar? Pode roubar, meu amor. Ai, você pode tudo, meu amor. Você pode tudo, meu amor. Roube meu coração também. Já roubou, na real. Nossa, perdi uma cantada boa aqui agora, hein? Puta que pariu, cara. Mas é isso, velho. É isso. Mano, olha o que o conteúdo já tá se tornando, cara. Olha o que o conteúdo já está se tornando. Eu vou tentar focar somente na build, pessoal. Porque eu tenho TDAH. T-D-A-H. Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu começo a comentar muitas e muitas e muitas coisas. No final eu perco o fio da meada. Não consigo concluir nenhum assunto. Depois fica o povo. Puta que pariu. Que agonia. O cara começou o assunto e não termina. Sim. Esse sou eu. Desculpa. Então eu vou focar só no vídeo aí. Peço perdão. Já devo ter terminado o assunto que eu nem sequer lembro. Mas é isso aí. Vamos apresentar pra vocês a buildzinha do Cosmo. Buildzinha de crítico. Atualmente, cinco dias depois aí de eu ter falado que ele tá fazendo a build, ele já parou de fazer, tá? No resumo é basicamente isso, pessoal. Ele meio que parou de fazer. Ele faz uma vez ou outra que antes ele fazia todos os jogos. Agora não é mais todos os jogos. Por isso que eu tô falando que ele parou de fazer. Mas situacionalmente eu acho que ele ainda faz uma vez ou outra. Que é basicamente você jogar com um hobby. Que é chuva de lâminas. E você fazer a build na ordem que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer, na verdade, uma adaptação aqui pra build. Pô, nem a build eu vou apresentar, cara. Que merda. Eu vou fazer uma adaptação aqui na build, pessoal. Porque eu tô jogando contra um Rammus, do outro lado. E se eu não fizer alguma coisa pra dar dano nesse cara. Ou se eu não fizer, sei lá, uma QSS pra fugir dele. Alguma coisa eu vou ter que fazer, mano. Alguma coisa eu vou ter que aprontar. Senão, basicamente, ele vai me dar o taunt. E eu vou morrer. Eu vou tomar o Charme. Vou, mano, sem zero. Na boca, quietinho. Feliz, alegre, totoso, cheiroso. E é isso aí. Esse cara tá com muita condição? Pior é que ele está. Esse brother tá no nível 5, mas ele é um Rammus. Ele já fez o item, mano, que deveria ser proibido. Parabéns. Deu um reset de auto-taque podríssimo aqui. E eu acho que eu vou só ir embora mesmo, velho. Não vai ter muito que eu posso fazer, não? O bot dos caras vai voltar lá já. O bot dos caras está forte, inclusive. Oi, Bia. Você está vendo aqui os seus minions, Biazinha? Vocês estarão vendo os seus minions, Bia? Vou buscar um minion, Bia. Vou buscar um minion, Bia. Você quer a jungle, Bia? O que você quer, Bia? Fala pra mim. O que você quer, Bia? Você quer o blue, Bia? Você quer o blue, cara? Pode pegar, cara. Eu deixo. Pode pegar, Bia. Pode pegar. Eu deixo, meu amor. Pegue, meu amor. Pegue. Pegue, pegue, pegue. Mano, vou tentar fazer alguma coisa. Vou tentar pegar uma troca isso aqui, velho. É isso que eu vou fazer, mano. Legal. Gostei do que vi, hein, mano? Gostei do que vi. Esse cara já perdeu o terceiro Q dele? Está tomando lentidão do Red, mas eu não tenho a porcaria do ritmo fatal e eu esqueço toda vez isso, cara. Eu estou sem o ritmo fatal, rapaziada. Eu não estaco a attack speed, velho. Essas plays longas eu não posso fazê-la desse jeito, velho. Porque senão sempre vai... Vai faltar dano, cara. Eu tenho que chegar, mano. O cabação dos caras já. Oi, eu só quero me dar uma cauda de ar alto. Como eu estou jogando com iniciantes, rapaziada? Supostamente iniciantes, tá? Eu não sei se são iniciantes ou não. Para mim aqui, velho. Pô, todos serão. Independente de não ser também. Ninguém aqui vai ter o meu elo. Pô, nem próximo, acredito eu. Então o negócio aqui vai ser varsa mesmo. Vai ser conteúdo, entendeu? Trocar uma ideia com a galera. Tentar, mano, arranjar um namorado. Ou uma namorada, né? Tentar virar eu o namorado. Quer comer, amigo? Queres comer, amigo? Nham, 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 que é, cara? Tentar, pô, fazer o meu jogatão ficar enorme. Vou ficar aqui do lado caso o Ramos apareça. Não, ele está lá no fundo ainda. Beleza, eu vou ter que dar uma focada naquele bote, né? A rapazeira está... A galera está complicada, né, velho? Eu preciso de 1025. Pessoal, a do bote está sendo daivada, moleque. Imagina se no... Mano, eu vou ter um FF aqui nesse jogo, cara. Imagina se isso me acontece. Olha que pode, hein? Olha que pode. Então a biozinha, ela basicamente começa com o coletor. Eu vou fazer na ordem que o Cosmo lá faz, pessoal. Começa com o coletor, faz Dusk Blade. E se eu não me engano, é Essence River. Não vai dar tempo de pegar? Deu. Eu tenho que me acostumar, velho. Porque, tipo assim, eu não estou de ritmo. Já é duas vezes que eu era para ter matado o Atrox. Eu não matei porque eu joguei errado, né? Porque eu sempre jogo para troca longa, destacar ritmo e tal. Eu tenho que lembrar, velho, que a minha runa, ela dá um Burst Damage alto. E só. Aí eu jogo basicamente sem runa. Agora que eu tenho o coletor, sempre que o inimigo chegar a 5% da vida, ele vai tomar EK direto. Ele vai sucumbir. Então, dito isso, mano, é mid, bot e acabou, entendeu? Como eu estou contra um Atrox, cara, eu preciso de um item lutador. Na build você não usa nada lutador, é tipo full crítico mesmo. Na build original, só que aqui eu vou ter que fazer uma adaptação, pessoal. Podia fazer a build normal, só que, pô, vai ficar muito ruim, cara. Em relação a Ramos, Atrox, mano, não existe isso, velho. Então, fazer uma mini adaptaçãozinha aqui para a gente ter um jogo mais legal para apresentar para a galera. Inclusive, eu vou tentar dar um cover aqui, ó. Mas não era dele que eu estava falando, não, velho. Era da Ary, na real. Mas ela não veio. Eu conselhei meu próprio hit, velho. Um Qzinho que eu te dou, eu te mato, amigo. Por favor. Obrigado. Nice. E a Ary, no final, ela chegou, mas não pegou coisa, amigo. Por favor, Bia. Não, amor. Não, amor. Não. Meu Deus. Caralho, ela não está vendo, cara. Isso não é possível. Eu estou jogando, mano. Eu estou jogando no quinto dos infernos mesmo, cara. Meu Deus, cara. Eu estou jogando no quinto dos infernos, cara. Moleque, olha o que acabou de acontecer, cara. Moleque, joga... Nossa, mano. Caralho, fazia tempo que eu não vi uma dessas, hein, mano. Porra, jogar no normal game tem seus pontos bons, hein, mano. Caralho. Bia, meu amor. Por favor, por favor. Calma. Dará tudo certo. Esse cara já deve ter mutado. Eu vou encher o... Mano, eu vou encher o saco desse cara, velho. Até o final do jogo, mano. No! Eu vou encher o saco desse cara. Até o final do jogo, velho. Inclusive, Sona. Por favor. Se acalma também. Bia está de TPM. Sou o namorado dela. Deixa ela. Muta e segue o jogo. Moleque, olha o que eu estou falando. Moleque, eu vou ganhar banho na minha conta. Não, não vou ganhar banho. Não estou falando nada de mais. Ou será que eu estou? Será que eu estou no meu lugar de fala, pessoal? Ih, caralho. Aí fodeu, hein, mano. Será que eu posso... Não, né? Eu acho que eu não posso vir aqui contra um Ramos. Tendo uma área do outro lado. Eu acho que eu não posso, né? Mas eu vou tentar. Mesmo assim. Estou nos confins, velho. Eu vou fazer a famosa criação de conteúdo, irmão. Vamos que vamos. Está rolando um fecha-pau aqui no mid? Ai, ela me viu. Nossa, era o momento de ajudar o... O meu amor. Era o momento de ajudar o meu amorzito. Olha lá. É desse jeito que eu tenho que jogar, cara. Eu já tenho que, tipo, chegar ativando o E. Mano, tacando foda-se. E, 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 e. Se esse cara não flashava, ele ia tomar IK, viu? Eu ia dar hit smite e ia ficar com 5% da vida. Eu acho. E o cara ia ter tomado um explosion. Tenho quase certeza disso, tá? É, a build original, rapaziada, é coletora, grevas, dusk blade, essence river. Dusk blade, no caso, é crepúsculo de dractar. Essence river é colhedor de essências. Se eu não me engano, é dominique. Pelo menos quando tiver tanque. Que, nesse caso, enfim, eu posso fazer, mas eu acho que eu vou fazer uma adaptação um pouco melhor. Porque o tanque, no caso, ele me mata, então não é tão legal, não é mesmo? Acho que um rei destruído pra ter pelo menos um sustenzinho ali, cara. E mais dano, eventualmente. Vai ser melhor. Mas se fobear, eu faço outro também ainda, dominique. E o último item é situacional. Entre anjo guardião e zonas, pelo que eu vi dele fazendo, tá? Mas acredito, mano, que, pô, se ele precisar, ele vai fazer cimitarra. O último item sempre é situacional. Então a build completa é essa daí que eu falei pra vocês, beleza, galera? Já deixa ela aí bonitinha pra vocês. Cara, por que que você é tão bom, cara? Por que que você não faz igual todos os outros ramos? Você dá o seu W, você ativa o E e você morre, cara. Por que que esse cara é tão bom, mano? Por que, cara? Tipo assim, é óbvio que a play não ia dar certo se o cara fizesse o básico que ele fez. Só que eu tô jogando num elo tão... Num elo, né? Ó a mania. Eu tô jogando no skin dos infernos, cara. Eu botei fé que ele ia só me dar o Ezinho e, tipo, eu ia matar ele com a coletora. No final não aconteceu, tá vendo? O cara já tem uma mínima noção. O pessoal tá tudo puto. Engraçado que eu fui o cara que digitou tanto pro Yasu quanto pra Sony. No final os caras tão se pingando. Moleque, eu caio... Mano, eu caio com gente ultada até no normal game, cara. Ai, meu Deus! Moleque, eu tô numa fase de LOL muito... Nossa, muito nojenta, cara. Eu só caio com gente ultada, rapaziada. É sério, mano. Todo game é só gente ultada, é só gente maluca, é só gente pedindo FF, é trolando, é mandando o cu. Nossa, véi. Que fase, Brasil. Sério mesmo, mano. Que fase, véi. Eu tô numa fasezinha muito nojenta de LOL, cara. Muito, muito nojenta, mano. Eu acho que eu tô precisando dar um tempo mesmo, véi. E sucumbir, mano. Criar uns conteúdos mesmo, tipo esse daqui, velho. Pra trocar uma ideia com a galera, dar uma risada. Eu acho que eu preciso mais disso na minha vida, mano. Minha vida, ela tem sido muito difícil ultimamente no quesito League of Legends, velho. Eu preciso de... Eu preciso de água e sombra fresca também, galera. Mano, o que que é isso, cara? GeForce Experience. Vocês não vão ter visto isso, eu acho. Mas abriu um incrível GeForce Experience. Inclusive, eu passei por Wardy ali atrás. Não. Vai tomar aí, cara, amigo. Desculpa, véi. Toma aí, mil e setenta de dano verdadeiro. E, bom, falando a respeito da jogabilidade com essa build, véi. Pô, basicamente, mano, é você ir pra cima do cara e, mano, é o tarado do dano, entendeu? Fazer de tudo pra matar. Porque aí você ativa sua Dusky Blade, você ganha ouro adicional. Acabei não falando. Mas o nome da coletora não é coletora adicional. Você coleta dinheiro. Vinte e cinco, pra ser mais exato. A cada... A cada kill que você pega. Se você vier aqui, amigo, eu vou... Eu vou te agradecer bastante, amigo. Cara, vou falar pra vocês, mano. Eu vou ter que... Porra, eu não acredito que eu vou ter que jogar sério. Tudo bem que essa build, ela é tenebrosa, mano. Jogar sério com uma build dessa também é sacanagem. No meu caso, né? Porque eu não jogo com ela, então... Enfim. Você é louco, isso aqui vai ser horrível. Para a minha pessoa, rapaziada. Mas se você tá acostumado com uma build dessa, cara, dá pra você fazer estrago. Mas, caralho, eu não quero acreditar, mano, que eu vou ter que dar o meu... Mano, meu sangue pra ganhar do... Do Joãozinho 12, cara. No normal game, cara. Moleque, que porra é essa, meu amigo? Jogafão fez a boa lá, até, pô, pra ajudar a rapaziada, mano. E tome, ping, da Bia, mono e aço, filho. E o Yoni... E assim, velho... Moleque, eu falo, eu tô numa fase de LOL, cara, que o bagulho tá foda, rapaziada. Eu vou fazer uma Bork aqui, cara. Uma... Uma espada redestruída, velho. Porque, pô, os ânimos da galera aqui já estão exaltados. Se eu buildar full down, eu vou de base aqui, mano. Pô, me dando basicamente dois hits em cima do cara ali, do Ramão. E esse cara tá fazendo o que ele tá fazendo aí, é muito esquisito. Se duvidar, ele não está sozinho, velho. Se duvidar... Você botou uma pink aqui, amigo? Você não fez nada, mano. Ah, tá. Ele tá pegando visão pra fazer o... O aralto. Cara, olha... Ai, meu Deus do céu, cara. Eu jurei que eu, tipo, andando ia conseguir sair da cordinha dele. A cordinha dele me puxou, eu tomei o dano, vem o cara ultando me ignite e eu morro. Tudo isso porque eu não quis ultar e simplesmente ir embora. Porque eu botei fé que eu ia conseguir sair. Mas, enfim, vocês estão vendo nitidamente, cara, que o jogo aqui, caralho, ele tá bizarro pra minha pessoa, né? Eu vou parar de dar uma brincada com a galera e vou começar eu a brincar, cara. Em vez de eu ser o brinquedo, que é o que tá acontecendo, eu vou começar a brincar com o povo também. Uma coisa que eu acabei não falando, é que eu acho, pelo menos, né? Eu não terminei a conclusão. Quando você joga com uma build dessas, pessoal, você basicamente joga pra pegar kill, cara. Então, você não perde tempo gancando a troca. Você não perde tempo, cara, tentando invadir jungle de um ramos. Você literalmente, velho, joga pro bote e mata os caras 50 mil vezes. Ponto final, rapaziada, ponto final. Por exemplo, vocês tem noção? Isso aqui é o que eu vou fazer com a atrox. Vocês tem noção? Eu não vou nem conseguir mostrar, eu acho. Deu, deu pra mostrar. Olha o dano que eu dou nesse cara. No atrox, imagina o que eu faço no ADC inimigo, pra vocês terem ideia. O dano, ele entra seco. E como essa build, ela decai muito no jogo, a utilidade dela é muito baixa. O late game dela, apesar de ser forte em relação a DPS, nem se compara. Porque você basicamente não tem potencial de troca contra a tank e tudo mais. Você basicamente, velho, precisa começar o jogo muito forte e finalizar o jogo o quanto antes. Não é o caso de agora. Perdi o Aralto, o Midi já três vezes, já perdemos o dragão. Vamos perder o segundo dragão, muito provavelmente também. Vocês estão vendo que o time inimigo, inclusive, tem o Midi que tá jogando o jogo. O meu, por outro caso. A minha namorada, ela tá de TP, mas ela não quer jogar. Então, ela tá mais preocupada em roubar a minha jungle, em digitar no chat, coisas do tipo. Mas eu compreendo, ela é o amor da minha vida, não é mesmo? Pelo menos não seja tão ruim a ponto de não levar a torre aí, irmão. Por favor, cara. Ele vai ser ruim o suficiente pra não levar a torre também, caralho. Pior não é nem isso, cara. Pior é que pinga, né? Esse Atrox, ele é saidinho, mano. Ele é saidinho, mas já já ele vai tomar o dele também, filho. Já já ele toma. Se eu tiver um bom RNG, né, cara? Build crítico também envolve muito isso, galera. Questão de RNG, pessoal. Envolve muito, cara. Build crítico sempre tem isso, velho. Você precisa ter sorte de critar. Eu tô com 20%, mano. Eu não posso exigir que meus hits mais critem do que... Do que não critem, por exemplo. Isso aqui vai dar certo, cara. Isso aqui é inacreditável se der certo, tá? Caralho, deu certo? Não, não deu certo. Quer dizer, tipo assim, deu ou não deu, né? Se não daria certo, eu ia ter morrido ali sem matar nem Skellax. No final, matamos os dois. Como eu falei... Se você quiser jogar numa build dessa, cara, você tem que jogar desse jeito, tá ligado? É, mano, vidradar se matar os bonequinhos maguinhos. Acabou que o Atrox, ele tá bem em papel também. Vulgo papel. É porque, pô, eu preciso de sorte pra bater nele e conseguir matar, né? Porque, pô, 20% é minha sacanagem. Queria sair critando direto, mas pra matar o Atrox também, eu vou precisar de uns hits e os críticos. A gente conseguiu ali em cima, então no final, deu certo. Eu acho que eu vou... Nossa, eu roubo time feião, hein, amigo? É... Eu acho que eu vou ter que jogar, cara, pra cima desse Shoguff também, mano. Tipo assim, uma coisa é fato. Esse jogo é muito fácil de perder com essa build, porque a área é muito difícil de executar. O Atrox cada vez vai ficar mais difícil. E se bobear, eu tomo Ikar pra Misa ali, por conta da coletora do cara também. Tem que ter sorte, rapaziada. Não sei se eu deveria ter feito isso. Não, não deveria. Cara, eu não deveria. E é o que eu falei pra vocês. Essas builds, cara, elas envolvem muito RNG, cara. Eu com 20% da minha vida... 20% de crítico, perdão. Tentar fazer isso, cara, precisando critar pra, mano, fazer a vida da lança ficar em 5% é foda. Eu não posso nem reclamar. Mas é foda, cara. É foda, é foda. Inclusive, já que eu trabalho com crítico, eu tô pensando já em fazer isso aqui direto, viu? Eu acho que eu vou fazer isso, velho. Porque, tipo assim, pô, 15% eu tô meio que um hit, né? Eu já não tô mais build de Ikar. Ikar, no caso, é Burst. É você, mano, explodir o alvo. Burst, eu uso muito o termo em inglês, né? Pessoal, vocês têm dificuldade? Falando sério, vocês têm dificuldade quando eu uso esses termos em inglês? É porque, tipo assim, o LoL... Mano, você sempre vai usar o termo em inglês. Sempre. Só que tem uma galera que não manja. Então, tipo, eu uso Burst, eu uso Ikar. Eu falo o nome dos itens em inglês, tipo Bork, que é Blade of the Ruined King. Mas, na verdade, é, tipo, redistruído. A minha namorada tá lá fazendo o meu... Mano, ó... Bia, 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 meu amor. Por que você é assim comigo, Bia? Por que, amor da minha vida? Por que? Tinha uma coisa bem clara pra vocês, tá? Eu não faço ideia de quem seja Bia. Amigo, por favor, piedade. Inclusive, isso aqui é um negócio foda, tá? Vamos... Vamos ler a Ultimate do meu Mastery rapidão? É... Mastery entra em transe recebendo 45% de velocidade de movimento, 35% de velocidade de ataque. E imunidade a lentidão. O fecha-pau tá atorando ali com o Shogaf, né? Eu tô aqui. E imunidade a lentidão. Façam um favor pra mim aí. Eu já tenho a resposta. Mas se vocês duvidam, volta a play ali da Ari, que ela me acertou essa skillzinha aqui. Aí vocês deem uma olhada na minha velocidade de movimento. Dêem uma olhadinha ali na minha velocidade de movimento. Me fala pra mim nos comentários aí se diminuiu ou não. Engraçado, né? Imune a lentidão. Aí, tipo... Eu recebi uma lentidão. What the fuck is this, Riot Games? What the fuck is this? Bom, é isso. Então, eu já tô meio que no... Voltando ao assunto, né? Tô fazendo uma build meio que adaptada aqui pro jogo. Porque o nosso jogo já tá uma merda. A chance de nós perder isso aqui, ela é gigantesca. Mano, o Ramos não morreu uma única vez. Como eu falei, mano, eu tenho muita dificuldade de matar essa Ari. É aquilo, velho. Eu preciso de crítico também. Eu caí num time... Porra, velho. Até aqui, mano. Até nos confins. Eu tô caindo com o time tiltado. O outro time tá jogando bonitinho. Pelo menos aparenta. Ao pouco que... Que mostra. E já tem gente dentro da minha jungle me cacetando já, velho. Ô, senhor amado. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. O jogo que eu tô jogando, velho, ele não existe, irmão. Ele não existe, cara. Pior que vai vir um Ramos ali, velho. Como é que a gente ajuda esse cara? Meu Deus, cara. Porra, sono. Aí também tu não... Não ajuda muito, né? Tipo assim, a Zayla tá roubando meus buffs. O Yasuo, mano, ele nem se fala. Ele rouba tudo o que ele consegue. Literalmente, todos os campos. Bom, time inimigo é aquilo, né? Todo mundo joga junto. Todo mundo enfidado. Porra, eu só tenho experiência desagradável no LoL ultimamente, cara. Pô, que nojo, mano. Sério mesmo, cara. Que nojo, cara. Eu acho que eu tô no momento, cara, que eu tô tendo as piores experiências possíveis de League of Legends, cara. As piores experiências possíveis, cara. Porra, mano. É nojento, cara. Os jogos que eu tô tendo ultimamente, velho. É nojento, cara. Parece que a Riot, ela tá jogando todos os tipos de cara tiltado, puto, mano. Frustrado, cavido. Todos no meu jogo, cara. É um negócio... Ficar bem na pontinha aqui pro cara não me acertar. Porra, ele já tá lá, velho. Será que eu vou ter que fugivar, mano? Não adianta nem eu tentar. Talvez, se alguém vier pra cá, eles vão fazer battle, né? Por meu azar, eles não vão nem vir pra cá. Será que se eu andar reto aqui, eu spamô pra um ramos, velho. Cara, você não ficou com 5% da vida, amigo? Eu não consigo acreditar nisso, cara. Irmão, não façam essa build, tá, velho? Conclusão pra vocês aí, cara. Mano, que vão ver isso aqui no YouTube. Não façam essa build, cara. O que que é isso, mano? Pô, eu dependia da sorte. Eu tive sorte, critei. Mano, e o cara me sai dando um flash desses com aquela vida. E a minha coletora não procurou. Esse cara ficou com quanto de vida? 5,1%? Será que foi isso? Porra! Tô falando pra vocês, cara. Moleque, olha os games que eu tô pegando, moleque. Eu tô... Rapaz do céu. É foda, cara. É foda. Eu acho que eu vou ter que até... Mano, até fazer isso e pá, né, velho? Nessa altura do campeonato, mano, será, velho? Isso aqui dá o quê, meu amor? 55 de AD. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 35? Jesus Cristo, cara. Essa build vai ficar muito ruim, rapaziada. Tipo assim, eu não preciso fazer o... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu comprei o item errado, cara. Eu e aço não para de formar a minha jungle. Eu comprei o item errado, cara. Eu comprei o bagulho de penetração. Não é penetração, cara. Ai, eu falei, Jesus, eu não posso fazer o item de 30 de AD. Eu comprei o item de 30 de AD, cara. Ai, velho, eu não mereço não, Brasil. Eu não mereço, cara. Eu não mereço, mano. Eu tô sucumbindo, cara. Pô, velho, como é que pode, mano? Como é que pode, cara? Como é que... Pô, velho, a real é que não tem como carregar isso, velho. Essa aqui é a maior das verdades, cara. Eu não tenho como carregar isso. Pelo menos não no presente momento, velho. No presente momento não dá, Brasil. É bom, né, amigo? É bom pegar os outros desprevenidos, né, cara? Olha como é que é gostosinho, filho. Olha como é que é gostosinho. Eu tenho que parar com isso, mano. Já, a play já deu bom. Já, não preciso me humilhar pra tentar matar a Ary. Tem o maluco aqui do lado. Ou era pra ter tirado isso. Nice. A Soninha fez a boa pra nós. Não acho que vai ter campo aqui. Mas se tiver, a gente já tenta passar na espadinha também. E vamos que vamos. Conclusão, rapaziada. Não faça essa build, tá? O Cosmo tava fazendo lá. Ele parou. Não sei se tiltou. Não acho que o Cosmo me assiste. Mas se assistir, explica aí por que você parou de fazer a tua build. Pelo menos como você fazia ela antes, né? Antes você fazia ela bem mais. E é isso aí, mano. Pô, eu comprei essa bosta aqui, cara. Que cal é essa, amigo? Amigo, você tem noção do que você tá fazendo, cara? Eu tô com três casais de ouro. É óbvio que não tem, né? Óbvio que não tem noção. Tá bom, cara. Vamos lutar juntos. Aí, cara. Vai roubando, chefe. Vai roubando, cara. Vai roubando que eu gosto, cara. Você não é o meu amor, mas... Eu te permito, cara. Vai roubando. Acho que eu vou vender essa porra aqui, galera. Acho que eu vou fazer essa parada aqui. Nossa, mano. Mas vai ficar muito podre, rapaziada. Jesus e essa build, cara. Moleque, essa build vai ficar muito podre, cara. Mano... Mano, essa build vai ficar muito ruim, cara. Moleque. Tipo assim, eu fiz um adaptado. Uma adaptação nela, cara. Com esse rei. Só que, tipo assim, ele prejudica muito o Ika. Mas isso é bom, porque agora eu tenho o sustain também pras plays. Resumo. Se eu conseguir fazer uma play com o Shogaf, play contínua, onde eu não seja burstado, ou pego com o CC, o negócio tende a dar bom, cara. Num resumo é isso. Pode parecer que não. Porque, pô, olha o jogo que a gente tá jogando. Mas sim, velho. Dá. Dá pra dar bom, mano. E os caras vão de baron. Pô, vocês vão de baron e vão pro show mid, amigo. Vocês que decidem. O que vocês farão, meus amigos? Cara, por que que o cara não fica com 5% da vida, velho? Cara! Uta, filha. Uta, filha. Uta, filha. Ganha tempo, filha. Ai, ela foi pra cima. Tá todo mundo indo pra cima. Ai, ele errou o time também. Errou o negócio no chão também. Jesus, cara. Pô, errou e... Errou foi tudo, hein, amigo? Nossa, eu tinha que ter dado... Ok! Legal! Legal! Critamo! Bacana! Depender de RNG é isso. Às vezes você vai se fuder, mas às vezes vai dar bom também. É isso, rapaziada. God, moleque. God, God, cara. Não tô falando da minha play, tô falando do Shoguf, velho. Dele ter ido lá e ter feito a boa. Será que o Yasu me ajuda? Bia, meu amor, por favor, me ajuda no minhocão, cara. Por favor, cara. Você já farmou tanto minha jungle, velho. Vem aqui, vem, amor. Vem, vem, por favor, por favor, por favor. Me ajuda aqui, vai. Eu sei que você gosta de pegar no minhocão, cara. Ele não vai pegar no minhocão, cara. Vagabundo, mano. Véi, pra farmar minha jungle, o cara tá lá, né, velho? Agora pra fazer o objetivo, mano. Pra fightar com o time. Porra, Bia, desgraçada, mano. Bia, eu vou começar a te hatear, Bia. Tu vai te fuder comigo, filha. Tu vai te fuder comigo, ô Mono Yasu. Mono Yasuzinha, na real, né? Vou esperar o Shoguf nascer, pessoal. Pra ele pegar o Baron também. Não era pra eu ter smitado, não. Viajei com esse smite, cara. Bora, dragão, galera. Bora, bora, bora. Fazer um Krakenzão de Ultimate aqui, cara. Comprar, eu acho que o Elixir da Ira mesmo, velho. Tipo assim, a build não ficou tão ruim. Só que, tipo assim, como eu falei pra play solo, cara. Ela ficou meio bosta. Eu meio que dependo do Shoguf pra tomar o dano e tal. Eu dependo da galera pra fazer alguma coisa pra me ajudar também, velho. Ó a Mono Yasuzinha, como vai, filho? Jesus Cristo, cara. Ainda deu dano. É, depender de RNG é gostoso quando o bagulho favorece, né, filho? Ai, o cara pegou meu Pinta, cara. Ai, velho. Ô, mano, eu não mereço esse time, não, cara. Pô, vocês podem comentar o que vocês quiserem aí no começo dos comentários. Vai tomar no cu, cara. Eu não mereço esse time, não, cara. Ô! Eu não mereço esse time, não, cara. Pô, na realidade, eu só não mereço o meu amor aqui, né, cara? É, gasta tudo no Yasuz. É, Bia, você ganhou o jogo, Bia. Caralho, boa, Bia. Jogou muito, amor. Jogou muito, cara. Tu fez tudo. Tu fez tudo, amor. Gasta tudo no Yasuz. O que que gastaram no Yasuz? E do Ramos. Acho que no máximo R da... Nem foi o R da Miss, pô. R da Ari resetou. O que que gastaram no cara, mano? O que que gastaram no meu amor, mano? E eu viajei, era pra te dar do GG. Parabéns também. Não tô nem prestando atenção no jogo, velho. Cara, descrever também não é o forte ali do brother de Miss Fortune, né? Mas é isso aí, rapaziada. No final a gente apresentou a build não exatamente como deveria. Faltou um item, mas a gente fez um adaptável ali e o negócio ficou bem da hora. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, considerem deixar o likezão aí. Se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos também. E se não for, se não for, melhor dizendo, né? Pedir demais. Manda um feedback aí do que vocês acharam desse vídeo aqui. É de extrema importância. Faz sempre que eu não gravo um vídeo aí em modo casual, tal. Pra gente trocar uma ideia, fazer umas paradas diferenciadas. Dar uma risada ali de certa forma também. Passar um pouquinho de raiva ali com o meu amorzinho, né? Mas aconteceu. Então mandem um feedback aí a respeito do vídeo também, beleza? Um abraço pra vocês, pessoal. Se cuidem. Bom sabadão. Bom domigão pra vocês. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. E antes de encerrar o vídeo, eu termino aqui com as frases do meu amor. Perdeu o jogo sozinho. Parabéns aí, Ramos. Joga demais, amigo. XD, XD. Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora. Que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal. Agora eu te peço um like. Pra poder comprar essa merda de volta.